Bom dia, meus amados irmãos. Estou muito feliz hoje e quero compartilhar uma notícia fenomenal, fantástica com vocês. Não sei para vocês o que é maçonaria, mas para mim maçonaria hoje é sinônimo de salvar vidas. Fui iniciado na fila de Osíris, em abril de 2013, pelo meu grande amigo e maçom verdadeiro Francisco Carlos de Lima, o Chico, da farmácia Rio Branco. E fui galgando os degraus, cheguei a mestre, aprendendo muito, convivendo com os irmãos. E isso me despertou o desejo de iniciar meu cunhado, casado com minha irmã, meu cunhado Jefferson Pereira Conte, na cidade de Jaú. E na época não era mestre ainda, era companheiro. Pedi auxílio ao nosso grande grau 33, Euclides Spat, que tem amigos na cidade de Jaú. E através de um irmão dele lá, nosso irmão de loja, o Aldo Maza, o meu cunhado foi iniciado na loja de Jaú no ano de 2015. E aí tudo normal, tudo natural, né gente? Nada demais na nossa rotina de maçons. E em conversa, em janeiro desse ano, eu e meu cunhado, e agora irmão de maçonaria, a gente falava sobre o irmão dele, o Alisson. A gente chama de Ali, um menino de 16 anos, que estava com uma dificuldade muito grande de entrar numa fila de remédio de custo alto em Santa Catarina. E uma dificuldade muito grande de entrar na fila de transplante, porque realmente no Brasil, se você não tiver os contatos, não tiver os meios, infelizmente não funciona. E o menino estava para morrer. Se ele não fizesse nada esse ano, ele iria morrer. Menino de 16 anos. E aí, quando nos deu o estalo, eu e ele, tem o MSF, maçonaria sem fronteiras. Acabou de unificar agora todos os grupos, vamos pedir ajuda desse grupo. E assim fizemos. Eu, num grupo, o Jefferson, em outro grupo, pedimos ajuda aos irmãos, explicando toda a situação. E em menos de 24 horas, nós estávamos envolvidos com o secretário estadual de saúde Santa Catarina. Um advogado, juiz, que está envolvido com os trâmites de transplante no estado de Santa Catarina. Enfim, em menos de um mês, o alho foi colocado na lista de transplante e teve direito a receber o medicamento de alto custo. E já foi uma grande vitória, uma grande alegria. E o mês passado, ele foi chamado para uma prévia de transplante. E infelizmente, chegou lá, o órgão não deu aproveitamento. E ontem, de oito pessoas que poderiam receber a doação. Ele foi chamado e foi o único compatível para receber o órgão. A cirurgia correu tudo bem. E hoje, o Alisson tem uma nova vida. Graças à maçonaria, gente. E a nossa loja tem um papel nisso, porque se eu não tivesse iniciado essa loja em 2013, não teria conhecido o Spati, não teria iniciado meu cunhado em Jaú. E nós não teríamos pedido socorro aos irmãos maçons de Santa Catarina. E hoje eu entendi que a maçonaria é muito mais do que você ir para uma reunião, estudar simbologia, ir correndo para o Ágape para tomar uma cerveja. Isso aí é a parte social, faz parte, é legal, bacana. Mas a maçonaria é muito mais do que isso, gente. A maçonaria hoje, para mim, é salvar vidas. Então, muito obrigado a todos vocês que me receberam um dia na filha de Osíris. E obrigado a todos os irmãos maçons espalhados pelo mundo, especialmente de Santa Catarina, que realmente me mostraram o que é ser um verdadeiro maçom.